Música Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui do colecionismo E hoje vim trazer o nosso atrasado Mas a gente não tá atrasado porque agora vai sair de quarta-feira Já vou avisando vocês que eu mudei de terça pra quarta Porque já tá no esquema do nosso canal ter vídeos toda segunda, quarta e sexta Então logo ele está dentro da proposta de ser quarta-feira Que é o favoritos da semana Da primeira semana de setembro Que foi a semana do meu aniversário, gente Muito obrigado por quem me desejou feliz aniversário E pra quem faz aniversário em setembro, feliz aniversário pra nós Esse é o meu mês, então vai ter bastante videozinhos diferentes Até gravei um, muito engraçado Mostrando a revista do Boticário Já dei spoiler E ficou bem engraçado porque eu tô reclamando bastante dos preços do Boticário Mas enfim, né gente Não tem muitos favoritos Mas tem bastante, tem dois álbuns, um sim com um aplicativo Que eu achei muito bacana pra indicar pra vocês que também gostam de colecionar CD que nem eu E tem dois perfuminhos aqui Bom gente, sem mais delongas Ah, antes disso, me segue lá no Instagram, tá postando aqui embaixo Arroba colecionismo yt Curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Bom gente, e comenta aí Deixa um comentário no final do vídeo O que você achou, o que você achou dos favoritos Mas antes de eu ficar falando isso, bora lá Bora pros nossos primeiros favoritos da semana de setembro, bora Bom gente, o single favorito dessa semana E eu estou escorrendo de suor Porque tá muito calor E olha gente, que já é mais, já passa de duas horas da manhã, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo Bom, o single, como eu estava falando, é Este aqui que eu ouvi muito essa semana Meu Talismã da Isa Que vai passar o printzinho e vai aparecer aqui agora Uma música bem romântica Bem diferente de Brisa, que foi o último single dela É uma música que tem uma pegada em R&B Que me lembra um pouco o Her Que, spoiler, vai aparecendo nesse vídeo Né, Her, que é uma cantora de R&B Assim, a música é muito gostosa Tem uma letra muito legal sobre Você amar sobre qualquer circunstância Sobre acima das Acima dos dilemas da vida Você amar e amar essa rotina, esse cotidiano É uma música muito legal Um clipe muito bonito Assistam o clipe dessa música Porque além da música ser maravilhosa O clipe tá com uma direção de arte muito bonita Se eu não me engano foi Bruno Lhotti Que dirigiu esse clipe E o clipe tá bem bonito Com uma boa direção de arte E tem a Isa, né? A Isa é linda, né gente? Ô mulher linda Demais, demais, demais da conta Né, e é uma música muito boa Né, meu talismã Da Isa Que eu amei Bom, gente Eu já tinha citado a Her aqui E é o álbum novo dela Que tá entre os álbuns favoritos da semana Que é o I Used To Know Her Esse álbum aqui Que vai aparecer o printzão aqui Porque é um print grande Porque ele é um álbum de Dezenove faixas Um álbum cheio de faixas E assim, gente Gostei bastante Ele já Ela já A Her já tinha lançado É Esse álbum Dividido em dois EPs Não com todas as músicas Que ele está agora Mas é o I Used To Know Her Parte 1 E o I Used To Know Her Parte 2 Mas não tinham Não haviam todas essas músicas Agora ela lançou a versão definitiva Ela já vem fazendo isso Desde o álbum anterior dela Né Ai, esqueci agora o nome do álbum Acho que é Her O nome do álbum Ele tem o partil 1 Parte 2 E depois ela lançou Um Complete Confession Aí, né Uma confecção completa É um álbum bem gostoso Ele já tinha algumas músicas conhecidas Como Hacks Como Hard Place Que foi um single Bem marcante Good To Me A própria 21 Que é o single novo Que lançou Foi lançado pra O relançamento Da versão final do álbum É um álbum que tem Bastante influência do R&B Bastante influência do Hip Hop É um álbum que tem Uma característica Que a gente pouco vê Que é um R&B mais orgânico Mais Com violão Com vocal Mais limpo Né Ela traz uma vibe Um pouco mais Singer-songwriter Que é aquele Uma vibe Assim Tipo Estilo mais ou menos Neo-horror Do One Direction Ele faz um som assim Ai Acho que a Julia Michaels Também tem algumas músicas assim O Hairstyle Então assim Ela traz isso mais pro R&B Né Quem faz muito O Singerson Writer Que é mais famoso Por isso é o Ed Sheeran Né Ele faz uma vibe assim Agora que ele parou um pouco Ele tá um pouco mais pop Mas lá no começo da carreira dele Até o O X Talvez o último álbum dele Ele tem muito de Singerson Writer E a Hairstyle Ela tem essa pegada De ser uma cantora Que tem muito violão Muito orgânico Uma voz bem Bem limpa Um som bem trabalhado Uma coisa mais Crua até Mas não deixa de ser bem trabalhado Não é tão produzido Mas é a falta de produção Talvez a falta de engajamento De produção Que faz com que o álbum dela Seja muito bacana de ser ouvido E assim É um álbum longo Mas que você não cansa de ouvir É um álbum muito gostoso Eu adorei O álbum novo da Her Bom gente Outro álbum que saiu essa semana Que eu também amei Foi o álbum da Lana Del Rey O Norman Fucking Rockwell Um álbum que vai estar o printzinho aqui Que é um álbum que eu gostei muito Ele traz a sonoridade da Lana Que é aquela mistura de hip hop É... Com... Gente Tá tarde já E eu tô falando um pouco alto Eu acho Mas gente Enfim Ele traz essa Essa sonoridade da Lana Que já era conhecida dela É uma mistura de R&B Com... É... O... Com o folk Com um pouco de jazz Com um pouco de indie rock É bem gostoso É... Ele acaba sendo um álbum Leve de se escutar Mas as temáticas que a Lana Del Rey traz E isso ela traz desde o começo da carreira dela São um pouco pesadas Então se você tem um pouquinho de... De toque com isso De ouvir falar sobre alguns temas meio pesados Sobre amor passional Sobre... Coisas que a Lana sempre fala Que eu não vou ficar citando aqui no vídeo Pra não ser... Pra não... Deixar você com ranço Antes de você ouvir Porque os temas são complicados Mas dá pra entender o motivo Pelo qual a Lana fala sobre Né? Tipo em Outra Barless Que ela tá falando sobre estupro Mas ela tá falando de uma maneira poética Sobre uma... Uma questão Sobre... Síndrome de Édipo Né? Que fala Então assim... É... Eu gosto da Lana Mas você tem que ter estômago pra ouvir Eu acho que é um pouquinho complicado As músicas dela assim Em relação a temas E o Norman Rocking... Falking Rockwell não foge disso Ele é bem nessa temática De falar sobre amor passional De falar sobre dilemas de amor E sobre... Falar sobre temas um pouco polêmicos Né? E nessa sonoridade de Falking De Rock Jazz É... Hip Hop Que a Lana só ela sabe trazer Misturado assim Numa vibe bem indie mesmo E eu gostei muito do álbum dela Mais um álbum que eu vou comprar Que que eu adorei Bom gente O aplicativo dessa semana Que eu falei que eu ia deixar pra vocês É esse bonitinho aqui Que eu vou até abrir ele aqui Com vocês Pra vocês verem Que é o Discogs Né? Um aplicativo da internet Né? Não sei quem que produziu esse aplicativo Né? Vou colocar como produtora Discogs mesmo E é um aplicativo muito legal Eu não tenho como deixar Eu vou deixar só um print dele aqui Mas eu não tenho como É... Né? Falar pra vocês assim É... Deixar tipo um videozinho Passando aqui do lado Sobre como que ele funciona Mas assim O... O... O aplicativo Ele serve Basicamente pra você Catalogar sua coleção de CDs Dá pra você catalogar ela manualmente Digitando o nome do CD Que você tem Selecionando Ou bipando ele pelo código de barra Né? Dando um bip no código de barra Que ele vai localizar A versão do CD que você tem E assim vai fazer com que Ele entre na sua coleção Você adiciona ele na coleção Ou Você também pode montar listas de wishlist Né? Wantlist Ou wishlist Como você preferir chamar Dá pra você montar listas específicas Assim Lista da wantlist Ou barra wishlist Que eu quero comprar este ano Né? Então Tem tudo isso Ele é um aplicativo muito legal E se eu não me engano Ele é gratuito Até agora não me cobrou E eu não cataloguei tudo Mas o pouco que eu cataloguei Já coloquei bastante coisa Da minha coleção Bastante não 21 itens Né? Falta muito Mas ó Só pra vocês verem O que eu coloquei já aqui Ó Não sei se vai focar O celular Mas assim eu vou tentar Tá vendo? Eu coloquei algumas coisas já Minhas CDs da Daniela Mercury Né? Eu adicionei também Esse aqui da Lana Que é um DVD que eu mesmo fiz Aquele lá Eu também adicionei ele aqui Pra poder catalogar ele na minha coleção Coloquei vários CDs Então se você quer um aplicativo Pra catalogar essa sua coleção Né? Pra deixar catalogada a tua coleção Pra você poder acompanhar O que você tem Que falta você comprar Tá aqui um aplicativo Pra você se organizar E trazer um pouquinho mais De comodidade Até pra você mesmo É... Conseguir ver e mostrar A sua coleção Pras outras pessoas Sem precisar fazer a pessoa Vire até a sua casa Porque dá pra você Compartilhar link E ver também coleções alheias Né? De seus amigos Também abrindo Pelo próprio aplicativo Né? Eu gostei muito Skogs, né? Um aplicativo que tem na Play Store Só baixar e começar a catalogar Tá bom, gente? Bom Agora sobre os perfumes Desta semana Eu vou falar primeiro Do Body Splash Que está aqui do meu lado Que é O Dream Filtro dos Sonhos Da O Boticário Gente, que delícia Cheirinho da minha infância Eu estou até com ele hoje O dia que eu estou gravando Esse... Esse... Esse vídeo Então vou até passar Um pouquinho mais aqui Porque ele é muito gostoso Ele é muito leve Ele tem uma vibe Que me lembra muito Aquele... O perfume que eu já disse Pra vocês Que é o Bote Meninos Da O Boticário Ele lembra bastante É um perfume Bem leve Com cheirinho de algodão doce É... Algodão dozão, perdão De marshmallow Com maunilha E esse cheirinho de lavanda Que ele tem super forte Eu amei O cheiro dele É sensacional Usei muito pra dormir Tô passando inclusive Hoje pra dormir Porque já é duas e meia da manhã Na hora que eu tô gravando Esse vídeo E assim, gente É um perfume muito gostoso Muito gostoso mesmo Leve Não vai durar muito na pele Mas ainda assim É um perfume que eu acho Que vale muito a pena Pra ser utilizado Pra você ir ali Fazer, resolver alguma coisa O pé na padaria Pra usar Se você precisa passar depois Se você resolver alguma coisa rápida E depois vai voltar Vou usar outro perfume Vai tomar um banho Né? Então assim Filtro dos Sonhos Da linha Dream Do Boticário Uma delícia Bom, gente E o perfume favorito Dessa semana É nada mais Nada menos Que usar de Gol Lançamento Do Boticário Perfume Bastante Um cheirinho de couro floral Levemente adocicado Deve ter baumilha Nesse perfume Não vi as notas ainda Deve ter couro Nesse perfume Deve ter alguma coisa Floral de jasmin Ou de peônia Ele é bem gostoso Ele é um perfume Que teve boa performance Usei no dia do meu aniversário No sábado Né? No dia da festa Do meu aniversário Que foi num restaurante E gente Ai que delícia É muito gostoso Fixação e projeção Perfeitas Não é um perfume Vazivo forte Mas é um perfume Noturno E muito gostoso Usem no frio Tá gente? No calor Ele pode sim desandar Mas Gente Que delícia de perfume O Boticário acertou muito Até em fixação e projeção Esse perfume é nota mil Amei usar esse perfume Ele é muito gostoso E ele combina com todas as idades Acredito que você Mais velho Ou mais novo Vocês vão amar Meninas e rapazes Também vão gostar De usar esse perfume Bom gente Esses foram os favoritos Dessa primeira semana De setembro Se você gostou Desse favorito Não deixe de comentar E aí? Quais foram os favoritos Que eu tenho aqui Que eu mostrei pra vocês Que vocês gostaram Baixaram o aplicativo Pra catalogar a coleção De CDs de vocês E usaram algumas coisas Aqui que eu apresentei Gostaram dos singles Que eu mostrei pra vocês Deixa tudo aqui nos comentários Divide comigo Suas opiniões E as suas Descobertas Através desse vídeo Gente Eu gosto muito Eu gosto muito de conversar E eu tô aqui sempre aberto Pra gente bater um papo Bem gostoso Aqui no YouTube Não se esqueçam De me seguir No Instagram O robocolicionismo E a opção Tem que estar passando Aqui embaixo Eu já passo lá No começo Não sei Não lembro Tem esse problema Mas é isso gente Um beijão Fiquem com Deus E tchau Tchau